Música Há que encontrar Tem tempos tão doces Que eu só te pego Pra revelar Que as verdades Dizem o sol também Que eu não tenho nenhum tempo Me deje andar Que isso tem que sair Se oiso bem de enxergar Que chorar Não é só R$ Veja de espedaçar Emckear seu futuro Dlóo Já vai de luz Veja de enxergar Que chorar Não é só R$ Veja de espedaçar Emckear seu futuro Vem alô de soho doutor Vem alô de soho doutor Vem alô de soho doutor Vai um sol Para isso fora Pente, 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 pente Deixa fecha, deixa fecha Vem alô de soha Vem alô de soha Uma conquista Vem alô de soha Meu exatamente Vem alô de soha Vem alô de soha O que será que eu tenho que dar vida? Que eu não tenho saudades Hoje eu não tenho medo de amar Por isso deixa pra mim sorrir Não pode enxergar, não chorar Não é só não chorar Deixar de pensar que tava seu novo amor Qual que é a sua vida? Não stay na brava Na limição Deixar, não tinha chorar Não é só não chorar Não tem tempo de medir Não tem tempo de medir Não tem tempo de medir Tente enxergar Não é só por chorar É pra desperdatar E falar que eu não cujo Calma aí Tente, 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 tente Deixa, tente, tente, tente É a bobeira E não se cair Tente, 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 tente Deixa, tente, tente É a bobeira E tem que tomar E tem que tomar